O lançamento na direita, toca de cabeça, time da Alemanha, já chega bem, Miller tá na área, pé direito, põe essa bola por baixo, chega pra cortar, afastou ali o Pashaievi. Seleção da Alemanha trabalha, Hector por dentro, recebe, vem com o pé, canhoto! Não teve desvio, chega bem a seleção da Alemanha, a bola vai embora. Aqui vem Kedira, traz a bola por dentro, que se apresenta o Drakster, põe essa bola na canhota, vem o cruzamento! Gol! Gol da Alemanha! André Schurli, número 9, aos 18 minutos desse primeiro tempo, o time da Azerbaijão segurando, segurando, mas vem a Alemanha. Bola pra canhota, no Hector, perfeito, passe pra dentro! Chega ali Rovitz, sai do primeiro, do segundo, Rovitz, o cruzamento na área, passou por todo mundo! Vai buscar Schurli, Schurli foi uma bola na área, tem o desvio, tem a sobra! Quase um gol contra, na bola do Kimmich, teve o desvio! Kimmich vai se lamentando, não entra essa bola da seleção da Alemanha, você vê de novo. A chegada do Rovitz, bola na canhota, não saiu o André Schurli, põe essa bola na área, no toque do Rovitz! Faz o gol contra do capitão! É a cobrança do Kroos! Kedira não subiu, tem a sobra do Kimmich de pé direito! Esporta TV, somos todos campeões! O Shedaiev achou o espaço, faz a inversão por dentro, o momento é bom, vem o chute! Nazarov! Nazarov! Gol! Do Azerbaijão, Nazarov! Conamoração dos torcedores, conamoração dos jogadores! Nazarov entra pra história, faz o gol contra a seleção da Alemanha! Os alemães ali, misturados, aplaudindo o gol do Nazarov! A Alemanha sofre o primeiro gol nas eliminatórias! Nazarov, você vê de novo, por todos os ângulos pra você curtir! A bola pela direita, na medida pro Nazarov, achou o espaço, o pé direito, tira do Leno! O Smilov, ele que deu assistência pro Nazarov, recupera a seleção da Alemanha, bola por dentro pro Miller, fez a finta, Miller! Gol! Gol da Alemanha! Thomas Miller, o artilheiro da equipe! Cinco gols nas eliminatórias! E com ele, meu amigo, não tem jeito, no vacilo do Mizabekov! Aí a sobra da seleção da Alemanha, no meio de dois, bola perfeita pro Miller! Recupera a seleção da Alemanha, já partiu pra jogada pela direita, o Miller dá o passe por dentro, quem recebe é Mário Gomes pro Miller! Que inversão perfeita, que inversão perfeita! Boa chance do Schurge! Achou o espaço, o pé direito, a bola tem sobra! Draxler, segurou, prendeu, deu um olho mais! Para definição, chega pra cortar o capitão, sai de... Inversão do Nazarov, põe essa bola lá na direita, segura, faz a finta, Smilov, ainda ele, achou o espaço! Pé direito, uma pancada! Faz ali a proteção, traz a bola pra direita, no Kimmich, lateral, põe essa bola na área, vem um toque de cabeça! Gol! Da Alemanha! Mário Gomes, número 23! Aos 44 minutos desse primeiro tempo! Mário Gomes faz o dele, amplia a seleção da Alemanha! Alemanha 3, Azerbaijão 1, você vê de novo pela direita, Kimmich! Por todos os ângulos pra você, curtido! Mário Gomes por dentro, Hector partiu, joga no Mário Gomes, já dominou, traz a bola pra trás, vem um chute, quem bateu foi o Miller! Leva a bola na direita com o Kimmich, joga essa bola na área, ajeitou o Mário Gomes, quem bateu nessa bola foi o Schurge! Seleção da Alemanha por dentro, Schurge recebeu, de pé direito! Houve um desvio no chute do Schurge! Tem escanteio a seleção da Alemanha! Já avança pela direita o Hove, toca a bola por dentro, joga no Mário Gomes, faz a inversão, trabalha com o Miller, achou o espaço, joga no Kimmich! Vem pro cruzamento, teve o desvio! Volta aí no cross, joga essa bola por dentro, Schurge achou o espaço, bateu pro gol, a bola vai embora! Funciona essa jogada, partiu pra jogar o Rússia em 9, ainda ele, pé esquerdo na bola, faz a inversão pra direita e Ismailov poderia ter batido pro gol! Preferiu jogar por dentro, pôs a bola por dentro, recebe o Rússia, achou o espaço, tentou fazer a finta, era o Héctor na jogada, cruzamento na área pro Miller! Miller reclama dizendo que foi segurado pela camisa! O Arthur disse que não houve nada e chega a seleção da Alemanha, vamos ver de novo! Nada, né? Nada! Alemanha na frente, escanteio pra cobrança Ismailov, ganha essa bola na área, vem o último toque de cabeça, a bola vai embora! Ozil! Já se apresentou o Schurge, faz o passe por dentro, trabalha com o Kedira! Faz a defesa ali o Lagaievi! Escanteio pra cobrança Ismailov, não ganhou a altura, vem o chute do capitão, quem bateu foi o Sali Goff! O estádio inteiro pedindo o pênalti! O país inteiro, na verdade! O país inteiro! Toni Kroos! Que bola, que bola na canhota pro Héctor, rola essa bola por dentro! Schurge! Gol! Gol! Da Alemanha! Andra Schurge! Faz mais um! É o segundo gol dele! Schurge! Com muita tranquilidade! 35 minutos! A bola do Héctor mais uma vez, ó! E agora essa bola na pé da direita, quem aparece é Kimmich! Jogou pro Sané! Vai lá em cima pra cortar o Bagaevi! Hum! Se enrolou todo, acabou engrossando ali! E aí E aí Obrigado.